O Nikkyu tá jogando muito, mas muito mesmo no Subway Surf, por isso hoje eu vou desafiar ele a jogar igual o Nagi, e se ele não conseguir fazer a jogabilidade de uma mecânica igual o Nagi, ele vai ter que ir embora de casa. É isso mesmo galera, torça por ele, porque eu também tô torcendo, espero que ele consiga fazer a jogabilidade igual o Nagi. Fala galera, Liyama Rocha aqui. Galera, hoje o vídeo tá muito insano, o Nikkyu quis mostrar umas burlas novas que ele aprendeu a fazer, e beleza, é até que legal, o moleque tá jogando muito, por isso hoje eu tenho um desafio. Aqui na minha mão tem mil reais, e eu desafio a você jogar igual o Nagi. Uh, já tá no barco. Ah, você joga igual o Nagi? Claro. Então se você jogar igual o Nagi, cada burla que você fizer e der certo, eu te dou cem reais. Agora, se você não conseguir jogar igual o Nagi, porque o Nagi joga muito rápido, fazendo aquelas coisas rapidão, ele não joga igual uma pedra. Se você não conseguir jogar igual o Nagi, quem decide é a galera que comenta, você vai embora de casa. Ah, não, não quero ir embora de casa, pai. Então é só você não aceitar o desafio, não ganhar dinheiro, e não provar que você é bom igual o Nagi. Eu vou aceitar esse desafio. Sério? Sério. Então você aceita o desafio, você joga igual o Nagi, mostra pra todo mundo aí que você é bom. Se não, você vai embora de casa. Mas eu vou participar do desafio. Então você vai ser muito certo, beleza? Preparado? Preparado. Galera, pra ele jogar igual o Nagi, a gente tá no site, que é muito bom, zero delay e muito rápido, né, Nikinho? É. Pra você que joga no PC, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, e você pode entrar e jogar. Mas antes disso... É isso aí, galera. Agora, preparado? Preparado. Valendo cem reais. Apontar. E let's go! Nikinho, por favor, eu não quero que você vá embora de casa, então você precisa jogar muito. Boa. Que isso, garoto? É sério, é sério, eu não vou te ver. Beleza, beleza. A parada é a seguinte, quem vai decidir se você vai embora ou não é o público. Então você tem que jogar muito rápido, fazendo todas aquelas coisas que o Nagi faz, e não pode errar e nem pegar moeda. Mas morrer, tudo certo. Porque o Nagi também morre depois de um tempo. Então, beleza. Preparado? Vai, Nikinho. É porque eu só tava treinando mesmo. Beleza, beleza, beleza. Eu tava treinando mesmo, né? Isso. O que é isso, Nikinho? O que é isso? Eu tava treinando mesmo. O que é isso? Mano, já vou separar cem reais aqui pra você. Eu tava treinando mesmo. Que isso? Eu separo, eu tava treinando só. Mano, você tá jogando muito bem. Igual o Nagi! Galera, vou separar mais cem reais aqui. Será que eu dou cem reais? Mano. Aí não teve o que fazer, beleza. Galera, mas sem zoeira. Vocês vão comentar aí que o moleque tá jogando bem. Beleza, Nikinho, vai. Mano, eu tô gostando de ver. Desse jeito, eu vou escrever você no campeonato mundial e vou levar você lá pros Estados Unidos pra você jogar. Caramba, sério? É. Eu vou treinar muito nesse vídeo. Então vai. Um, dois, três e... Let's go! Nikinho, eu quero ver a jogabilidade insana. Ó! Opa! Que isso, moleque! É, moleque! Moleque, moleque. Vai, se você fazer a burlinha, se você fazer a burlinha, eu já separo duzentos reais aqui pra você. Não, cem reais, cem reais. Cadê a burlinha? Cadê a burlinha? Boa! Essa é fácil, eu vou dar cem reais pra você, mano. Eu já tenho trezentos reais pra ele. Que isso? Oh! 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 Sem pau, sem pau, sem pau. Sem pau. Mano, eu já dei quatrocentos reais pra ele, velho. Nikinho, sério, você tá jogando demais, mano. Já. Você tá jogando demais, velho. Eu tô jogando muito. Que isso, velho! Olha isso, galera. Mano, você tá treinando na madrugada? Não! Eu tô jogando cedo, eu tô treinando cedo, cara. Mano, mano, você tá indo muito bem, velho. Isso, eu quero ver jogabilidade igual do Nagi, exatamente. Eu quero ver isso. É isso, moleque. Eu quero ver isso. Oh! Tá indo bem, mano. Oh! 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 Que que é isso, velho? O moleque é destemido. Boa! Boa! Mano, você tá jogando muito! Tá jogando muito, velho. Que que é isso? Mano, mano, sério, galera. O Nikinho tá jogando muito, velho. Boa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Mano, Nikinho, você tá indo muito bem, velho. Sério, eu tô muito orgulhoso. Tô muito orgulhoso. Mano, você... Faz... Galera, faz dois minutos que ele não pega nenhuma moeda. E ele tá jogando realmente igual o Nagy. Mano, beleza. O Nagy, ele é um cara muito insano. Oh! Gulhinha, cem reais aqui pra você. Não, é sério, Nikinho. Ai! Ah, eu te distraí. Velho, dá um abraço. Você tá jogando muito bem. Galera, comenta aí. O Nikinho tá insano demais, velho. Mano, você bateu dois, vinte mil pontos, é? Não, mano, você tá jogando muito. Você tá jogando muito. Beleza. Eu quero que você me mostra mais uma vez essa insanidade. Por quê? Eu só tenho duzentos reais aqui na mão. Se você se der bem, você vai ficar aqui em casa, vai morar e eu vou levar café pra você da manhã na cama durante uma semana. E eu vou te dar duzentos reais. E ela... Não, não, mas eu não quero café na cama não, tá? Eu quero... Eu só quero dormir mais. Ah, você quer dormir mais? É. Beleza, então. Se você ganhar, eu deixo você dormir até meio dia durante um mês. Não, meio dia não. Eu quero onze horas. Tá bom. Onze horas durante um mês. Combinado? Combinado, preparado? Um, dois, três e... Calma aí. Preparado? Um, dois, três e... Vai. Niquinho, eu quero ver igual o Naki. Valendo duzentos reais. Duzentos reais. E acordar onze horas da manhã durante um mês. Moleque, você tá insano. Moleque, olha isso, galera. Jogabilidade... Agora, a... Essa bolinha, o Niquinho, já tá fazendo tudo fechado, mano. Ô, moleque, é destemido, velho. Olha isso. Olha essa. Oh, my God. Olha essa. Uou! Opa, opa. Deixa o guarda ir embora. Deixa o guarda ir embora. Boa. Boa, boa, boa. Beleza, o guarda foi embora. Você já tem um tempinho. Agora. Uou! Niquinho do céu, mano. Eu tô muito orgulhoso desse de você, mano. Porque realmente você tá treinando e tá dando certo. Desse jeito eu vou comprar um computador novo pra você, velho. Caralho. Vai, mano. Você tá indo muito bem. Rapaziada, o Niquinho merece ou não merece ir pro campeonato mundial, velho? Olha isso, velho. Ele tá jogando bem. Ô, Cortex, se liga, mano. Se for um X1 entre o Cortex e o Niquinho, quem será que ganha? Cortex, Niquinho ou XD? Mano, eu não sei. Eu não sei se... Eu acho que o XD não é... Ele joga bem, mano. Ele joga bem. Ele já fez a bolinha da trecileira. Exatamente. A bolinha da trecileira. Você já conseguiu fazer? Já, mas eu já consegui fazer de outro jeito. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, aqui é uma mão com açúcar pra você. Uou! Niquinho, você jogou muito. Beleza, combinado. Dormir até umas horas da manhã durante um mês. E outra coisa, você tá precisando de um celular novo, você falou, né? Então, aqui tem mil reais. Fora o que você vai ganhar do seu canal no YouTube, você pode comprar um iPhone. Posso? Pode. Ou qual você quiser. Rapaziada, comenta muito aí se o Niquinho vai embora de casa ou fica. Por mim, ele fica, porque ele jogou muito. Agora, esse vídeo vai chegando ao fim. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Niquinho, você tá louco, mano. Mano, você tá jogando muito, muito mesmo. Que porra é essa, velho? Eu amo o chase e o hunting. Eu set o pace quando eu vou correr. Eu sempre vou pegar o que eu vou. Eu sempre vou dar 100. Não precisa de banco, não é funde. Play o jogo como é nada. Eu sempre vou ter algo. Eu sempre vou ter algo. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. E agora, baby, é...